Vou pra capital agora, eu vou ao vivo com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações tristes pra gente a respeito aí de uma criança, gente, que morreu vítima da Covid-19. É isso mesmo, Ingrid? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também pra toda a sua audiência. É assim, Ana, infelizmente, começando a semana aí com uma notícia triste, uma criança de seis anos faleceu no último sábado vítima da Covid-19. Ela estava internada aqui no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, desde o final de agosto. Ela veio transferida do município de Corumbá aqui para a capital. Essa é a décima primeira morte de pessoas com menos de 12 anos por Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia. No Hospital Regional foi o sétimo óbito infantil registrado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a morte estará incluída no boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira. Ainda de acordo com a SES, desde o início da pandemia, foram 19.297 crianças infectadas pela Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. Em relação à vacinação deste público, que a gente vem vendo aí a vacinação avançando em todo o país, mas a vacinação deste público ainda não foi autorizada, ainda está sendo analisada aí a possibilidade de vacinar pessoas com menos de 12 anos aqui no Brasil. A Secretaria, então, orienta que nesse momento as pessoas continuem aí respeitando os protocolos de biossegurança, como, por exemplo, mantendo o distanciamento social. Então, infelizmente, Ana, a gente começa aí a semana com essa notícia triste, a morte de uma criança de seis anos aqui em Mato Grosso do Sul, vítima da Covid-19.